Vada cá, fiambena. Vada cá, fiambena. A rainhau, nha lathreem a tchan zuma. Isso é que nem se vira essa sanyal. Então, pedi a entrar um país ao aki radio. Vada cá, fiambena. Vada cá, fiambena. Apocalipse, tu farei que amropor, nha deem faro. A rainhau, fa, ind, mitana na massa. Dizir salima, vavou. Nid na veredante, tam na deemante. Vua huma, tá ganyapakan, e famyen, ea unavado. Vada cá, fiambena. Vada cá, fiambena. A rainhau, nha lathreem a tchan zuma. Isso é que nem se vira essa sanyal. E tom pedi a entrar um país ao aki radio. Vada cá, fiambena. 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 Apocalipse, tu farei que amropor, nha deem faro. Vada cá, fiambena. Vada cá, fiambena. Nid na veredante, tam na deemante. Vua huma, tá ganyapakan, e famyen, ea unavado. Vada cá, fiambena. Vada cá, fiambena. A rainhau, nha lathreem a tchan zuma. Isso é que nem se vira essa sanyal. Vada cá, fiambena. Vada cá, fiambena. Vada cá, fiambena. Aleluya. E amnififirina lépedera, la sénababbalala. Nyo non txik a msofton anisofa alpenetena kumyannam noetan rang. Nyo non txetan antupo amsikia atsiraya, a vajatatransueta niu. Nyo nfetan antupo amsikia recha recha. E a msikia recha, e a msikia recha, e a msikia recha e a ezaidra, e a ezaidra, e a izaidra. E a msikia recha. E vem lá ii? Vada cá, e nem me txua recha e vajatatua. Vada cá, senkia recha. E a msikia recha, crepolita, e a msikia recha. Vada cá, a insuíria, a msikia recha e vajatatua. Vada cá, e a msikia recha. o que ele vai fazer é que ele faz o que ele vai. Ele vai ver em tudo isso, mas ele vai ficar melhor. Já a gente tem que jogar na água chegar em todo o dinheiro. Ele vai ficar melhorando depois. Quando ele praticamente mostra uma criança com a criança. Quando ela fala o cachorro, ela gosta de um cachorro. Ela vai via a criança e ela descanse a criança, Quando ela sente o cachorro ou acha a criança, Ela vai via o cachorro. Quando ela vem, ela tem o cachorro, ela é muito feliz, ela é muito feliz. Estimulam o Senhor e o Senhor estão indo a sessão de direitos. Estimulam o Senhor e o Senhor está levando. Então, descends isso para hermosas quando você nunca fez isso, essas pessoas que estão fazendo isso. Lembre-se, descends isso para o Senhor está levando, Especially a慢慢 ou еще a partir do time com egacı em porto. Aleluia. Tete, Srila Coco. Seja sobre China. Those days are yOP. O isla Weekend or Madagascar. Triânt o anolles do time com apsy. Mónia saw how to speak. Nós 다시лушamos a amor de Deus. Que facilita emissions. Mez um Score praito. Que é optional��게요. Ele disse que ele não era tão feliz. E o que você quer dizer, é que você quer dizer, Ela não é melhorar, nem se lembre, nem se lembre para um olhar para trás de Jesus. Eu digo que sim, é bom todo o tempo, não é melhorar o tempo, é melhorar o tempo. Você também permanece, mas ou não mesmo para falar com você, não tem que fazer isso? E aí, vamos lá, vamos lá. Então comecei vocês não tenham um射 Lovritina Serina Rosmina é França Cota Anila, Belchique, Cota Leoni, Coveti Serina Rosmina, França, Tinaram Koutorzaka, França, Berça Bay Andrina Suizela, Suisse Tungasum, Bucicilta, Coveti Cota Anila, Cotolzaka, Colette, Coveti Cota Anila, Cotolzaka, França Cota Anila, Cotolzaka, Mapeuna, França Marichardine na Madagascar Cosa tos me contactei à Alemanha Andela Pagesse, França Marina Tiana, Canadá Cota Anila Suizela, Silvie Coveti Nel Carac, França, Rosana Monique Coveti, Lanturina, Liban, Marijo Etats Unis, Elisartial Coveti, Mariela Limari Coveti, Saminha Camarada de Jesus, França, Tina Raco... quando você está na Nilayane, Mulheiros, Jinglein, Marija Malala... Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Soations that Jesus Christus. Para que isso tenha sido um bom para a gente A gente tem a seguir agora Um grande prazer Como eu vou falar Porque eu vou falar Ele سے te senta Ele te senta Ele se senta Então, vamos whoa Você pode seНa A gente vai procurar Você pode falar Nancy Bárbara Como a França Ele pode se fazer Assim Apoio Madagascar A gente vai Você vai Na Lwei Vão Um... Um... O que você consegue fazer aqui? Eu vou falar sobre isso Eu estou aqui em uma informação Eu estou aqui na França Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui E eu estou aqui 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 Isso é muito importante. É uma reação. A gente tem que fazer uma reação. A gente tem que fazer uma reação. Em uma reação, na testa, um homem na minha vida chato. A gente tem que fazer um risco. A gente tem que fazer um risco. A gente tem que fazer uma reação e as pessoas que estão fazendo. ... Então, o que você quer dizer é que você quer dizer é que você quer dizer, Não é isso, mas não é o seguinte, mas não é o problema. Mas, quando você fala sobre o Facebook, você sente? Você vê que você vê uma reação, você vê? Você vê que você vê uma reação que você vê? Você vê que você expressa a sua vida, a sua vida, a sua vida, O que é esposa coisa que você escreveu? Algo que você escreveu, até você? Você não sabe é algo maior? E você não sabe se beneficiaram? Porque se trata do mundo e se torna o fuga de uma pessoa e Danny? Você não sabe se beneficiaria e você vê uma reação? Você não sabe se beneficiaria para você não ver se beneficiaria? Você não sabe se beneficiaria? Então, quando eu estou aqui, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. A gente se sente que é uma coisa mais uma coisa que eu não estou aqui. Eu estou aqui com a 100% de pessoas. A gente consegue ter uma reação ou uma reação para o nosso comentário mas acontece com a questão. Vão ser tão pronto para poder, como a gente conseguir um problema para poder, porque a gente conseguir conseguir uma pessoa maior a cerca de aqueles que mudaram, como apesar da casa e o pessoal vai sair, por isso, inclusive isso, os meus amigos estão com isso do nada. Que é isso mesmo? Isso é isso. Então yoga começa a falar sobre você, Por isso não tem problema. Quando eu estou a fazer, onde você está fazendo? A gente está fazendo isso. A pessoa vai levar a sua vida, e agora você consegue dizer que você faz com você. Depois, você vai levar sua vida aqui. Você vai levar sua vida, e você vai levar sua vida, quando você está fazendo a sua vida, não precisa de uma vida. Eu sou pessoal, eu estou aqui para herself, para a vida dela, ela não vai passar, mas ela não vai passar, mas ela não vai passar Essa pessoa ela vai passar, essa pessoa, ela vai passar a casa e ela vai passar, ela vai passar a casa se chama a um pouco de moindos, mas as famosas, é assim que ninguém se chama maligno e não se chama a iguja. Quando se vê, ele entra na terra. Isso se chama a alimentação de Maltese e quando ela fica feita no sangue, ela diz que não fica maligno. Isso é bom! Entrae, ela fica maligno. E então, tem o que? Eu somos nós! o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Porque, por isso, não há mais nada. Então, não há mais nada. Isso é uma rotina. Um dia, o Brasil, faz isso mesmo. Isso é uma vida. Isso é uma vida, não faz isso mesmo. E se você se sente, se você sente, não faz isso, não. Você não faz isso, não faz isso. Você não faz isso. e aí e aí eu já sei que ele tem essa que é o que ele já recebeu e aí eu vou mostrar o que ele pode isso quer dizer uma pessoa eu acho que não vou falar para você não é assim eu não quero não alheio eu com a gente e aí é o que eu Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 por isso sempre que eu abençoar a apresentação, eu ainda nem falo com ele, de mesmo velocidade comoỏ. Eu, mas... Tu já se muito muito obrigado? Eu já. Eu já deixei um conflito em casa, você, Você que você... O que você não pode beber a sair bạn e... se torna em casa? Não podemos ganhar mais que isso. Não podemos ganhar mais. A gente tem que ganhar e não perder. Isso é muito difícil, se fode. Não pode ganhar mais. Não sabemos que é muito importante, mas isso vai ser hoje. se vê da gente. Eles nos conhecem. Eles nos conhecem. Eles nos conhecem. Eles nos conhecem o problema. Sim, não é a problema. Eles não são da gente. Eles não têm nada que fazer. Eles nos conhecem. Eles nos conhecem. Eles estão fazendo tudo. Eles estão fazendo tudo. Você vai fazer coisas teóxas? Você vai fazer um bote? Se você quer dar um bote? Se for que você tenha um bote? Outra droga. É isso que você consegue fazer isso. Já faz você, mas tem a um bote da sua. E essa ela é a sua bote! Isso parece porque não eram apostulares que Elas notem Elas notem Elas não sem Jesus disse que é o Senhor que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Não se casa assustou. E você sabe o que as coisas são? Mas não são ridos. É, eu não posso ver o que você está aqui. Você deve pode ver o que você está aqui. Você pode ter o que isso e o que você está aqui. Não é isso mesmo que você está aqui. Eu tive ela que se tornei. Mas Deus esteja a paz. Isso conquistar o Senhor, mais ele não vem do dependent. Ele viu no meio deles. Um tempo atrás, os sentidos são companies em dollars, eles não vão oferecer as reino. Quando eles nos indicam, e a gente pode fazer isso se torna a gente e não é muito bem não é muito bom mas a gente tem que falar mas se você quer dizer que é o que é o que é o que é o que é a Ucarada é que é o que é o que é é que é o que é o que é o que é Quando eles falam, eles falam, o fôde em tudo. Quando eles falam, eles falam. Depois disso, eles falam. Mas eles falam, se falam, não dois fôder. Ele faz mal a parte. Quando ele falam, ele falam, então ele falam, mas. Isso é assim, mesmo se diz em quando falam. Uma coisa que é uma pessoa Jetávila, eu fui a mãe e a mãe quando diz que foi uma mãe A gente tem uma mãe e ela não tem mais de um mal O homem fala assim.. Como autorizamos... Como Jesus diz.. Mulher disse.. quem quer ver nossa.. São teu amor.. Não é everyday? Cinco de férias.. Fazemos isso.. Não é uma coisa é claro.. O homem começa a falar assim, mas não se parece um estômago Seus crianças estão conhecendo essa família como uma fã Eles são muito fã, eles são muito fã É o que eles são conhecidas, é uma palavra feliz Depois de ser mais inteligentes a sua vida Eles estão mais inteligentes Eles são muito inteligentes, não somos loucos Eles são muito inteligentes Agora, ele pode fazer a gente com o car legisimo para a gente. Então, colar ela Vamos fazer uma olhada, vamos fazer uma olhada. Vamos fazer uma olhada. 329 339 339 Um brancelando, abraço e abraço e abraço, Ele diz que o povo trabalha, não vai falar sobre isso e roube. O povo fica linda e não vai falar sobre isso. Quando ele diz que o povo já saiu, a terceira o povo dos anos de laut, se tornasse na chama de sua cabeça, Mas não se preocupe, porque não se confunde em marinas, se entende como um filho e vai para o outro bairro. Isso é muito bom. Não se preocupe, mas não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe a um homem de mulher, mas não se preocupe. agora vamos só para os livros. Mas você não está ficando como se fala. É isso que precisamos, quem não передa... Existem que precisamos do caso. Bem, digamos que isso nos livros são os livrosos. Vamos lá e vamos lá e os livrosos. Quando conhecemos, seacs já e o ímã, mesmo que eles nos livros estão. E assim que digamos que a gente tem no coração, entendi, tu faz o amor de Deus. E assim pode ser tão feliz, para você com quem vai ser tão feliz. Presidente, o que você sabe? Eu não sei se você sabe, o que você sabe? Quando o homem fala falha na seca de pesca, não sei se quer a pesca, é apenas cumprida Aí ele diz que o homem fazemos ajuda da mãe, e é uma a demoração A gente, quando eu ouvi morreri ilgresti daquilo e o maldito, não dá. Mas se promete, eu não vou deixar o casamento, mas eu vou fazer isso. Porque você não称 de mim para ver a ele, não dirá. Então, quando sabe que se fosse morrer, o que? Porque seõe o casamento do que era algo maior, não dirá que era diferente. Tem que serão bem deciduda. Aleluia! Vamos ao mesmo tempo com um número de carras. Mas nós temos que serão bem decidida. Nós temos que nos ainda mais precisar. Graças a Deus, a Deus nos ainda mais a sua alma. Quando quer progredir nos nossos, e isto é um certo Ou seja, nesses são os negros Feliz gente que dizia o têra Têra é que faz Você tem que fazer Têra é Você tem que fazer Têra tem que ter Têra é Você tem que fazer Nós temos que fazer Há uma coisa que é Essa é a ação Por isso que eles não estão indivíramos, Númer, Júmaras, Subaba, Lúcangas, Sambucas, Valias, Simpolis Estão indivíramos para que eles não se construíram. Para eles não estouram, eles não são tão muito Views. Eles não vão imaginar que eles não ficaram. Eles não vão imaginar eles Chefs que eles estão me ajudando. Obrigado a vocês e a todos os que a gente não vai falar. Não se preocupe, se preocupe, se preocupe, se preocupe e não se preocupe. Não se preocupe a um dado, mas não é obrigado. Isso é um fumo. Mas o que é isso? Ele se torna a um fumo. continuou a ler e o tempo deude de現モ O que é que é o Senhor? É que nós teremos que nós damos. Então, você sempre diz que nós deuses Nós soubamos. Nós somos nós, nós somos nós, somos somos nós mais somos, nós somos, somos nós somos. Nós não somos. Nós somos. Ele nos voltamos por nós. Se�デザート começa a ser qualquer coisa para os comporrer e não se encomprar. Como não se apaga naqueles começam com as reso? Nãoe jeito nem se apaga, não se apaga com a nunca, não tem como não se apaga aido a quem. Não se apaga no local, não se apaga, não se apaga se apaga nova, e se apaga. Se apaga no local, não se apaga como não. Então a gente não vai walls. Nós não vamos lá. Não vamos lá. A gente vai lá. Estão falando isso! Foi o Papilhoneiro! Eles dizem que eles estão me perguntando que eles estão fazendo a vida. Eles dizem que eles estão dando um jeito e dizem que isso é isso! Quando eles dizem que eles ficam que eles falam se aburram Então está você desableçado. Agora você está falando de uma olhadora, você disse que não era muito bom. Olha, eu disse que eu estava fazendo, nós já fizemos a nossa olhadora de um bom então. Agora agora eu vi um bom então. E aqui ela me diz que eu estava fazendo um bom bom de um bom bom de um bom bom. Antes de uma olhadora, porque não tinha muito tempo. Aqui está a minha — Um, nós estávamos que estão fazendo aqui. E aí... A forma do que o trabalho O que eu estou fazendo A gente vai falar sobre o governo E aí E aí eu estou falando E aí eu estou falando Como é que? Eu já estou falando Eu não estou falando que você não está falando Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Então, ele não é o programa ele. Não é o programa. Então ele lhe diz que ele faz. Ele diz que ele faz. Tchamos. Tchamos. Tchamos, tchamos. Tchamos. Não há este tipo. Não há este tipo. Não há este tipo. Não há este tipo de eras. Os rossos não podem ser dotados do mundo. Nós devemos fazer a questão da arma de almas do mundo. A gente já conhece o meu nome de Sari Fungan Mao Tse-Tung, Kim Jong-il, Flopien Nian Jaro. E... É assim que eu vi, nós fazemos uma 1ª e 1ª e 1ª E tem uma forma da fé e que nós fazemos o que nós temos que também nos confirmedes, que nós vivemos no Babylone. Nós vivemos no Mesacra nos dividimos. Nós nos dizemos que não há nenhum problema. É que nós temos aqui mais dieważ, quando pesquisamos, em todos os diners, não há muitos problemas. Vamos pensar nisso que nos dizemos, odio 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 que não dizia e odio do filho o caminho o massa o caminho do Teams do Facebook o país do o povo do o povo do o povo e o povo do o o para você fazer isso. Para você fazer isso. Vamos ouvir e ver isso. E você fala, amigo, você... ela não tem que fazer isso. Não, eu não sei o que é isso, Porque quando tá novos carrosho assim já deu de te. A gente tem que esperar a gente fazer isso. Ela fazia sua vida, ela fazia ser a liquidez e fazer isso. Então, como vocês passam na terra de cor do que eles são os dias do que a gente fazer? Qualquer um abenço para fazer o treco, o que é o que é feito. Quando eu tinha recebido o trabalho, o que não era o babilôcio, quando o trabalho era um caminhão, não era em casa, o que nem era o queijo vida. O que o queijo de Deus é espériria no arco a comida de todos os softwares. Não é tomada. Que ataque em causa-se. porque eles ficaram falando isso em todas as pessoas, e eles falam que era assim! Mas essa é a peça, e então para a vida, nós não voltamos, mas é muito interessante, Se o fato da vida, se vai fora. O que é isso? Não há dinheiro. Não há dinheiro. Por isso, eu não me esqueço. Eu não aprendi a viver. Eu não aprendi a viver. Eu não aprendi. Eu não aprendi. Eu não aprendi. Eu não aprendi. Você não sabe como ela... ...Nieliza... ...Cumar... ... té asorum... ...nei, a senha, a senha... ...yim cruise... ...Cãf... O que isso vale? É claro... ... O que é? O que é? É uma campanha de TNR reviews... ...pum en 다음ona... Emoksavoir com rapido... Existão... Como isso vai fazer? Em frente a gente... Ensino grava o padrão No turnê o chão mas E não queremos parecer um Talvez nós Todas nesta polícia Todas as hipósenas 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 Está pronto. Depois do mundo. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo falei que ela está fora do mundo. blackmail com a gente. O Espírito Santo falou isso que ela tipo de mentira. O Espírito Santo falou isso. A gente diz que ele estava out do mundo. A gente diz que o Espírito Santo falou. Essa foi a vida. Quando senta o seu Tao Vamo a essa a sua 30 Milidade Quando eu fiz isto, eu percebo assim Como ele ainda disse Que eu tinha tirado Ele diz nada Sai tanto há Não insiste, mas nos sentem um corpo para fazer isso. O único queai seus blandos é o que tem que ser. Quando você fizer isso, o que você fizer? Você vai conseguir uma coisa mais rápida? Você vai conseguir uma coisa mais rápida? Não precisa ser, só você vai conseguir uma pessoa mais rápida. Não, 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 não. Eles acharam duas pessoas. Então, deixaram o que sabemos agora. Com o senhorita ali, ela sede em milho. E aí, vocês ficamікadas, filhos e não conseguirem as carasinhas, não conseguem, não conseguem até ir. Desde os nossos inimigos, nesses os olhos mais nem dizem que estão com a boaskensais Nós nós temos a dificuldade de viver em que seja um ente em pessoas de sair do mundo. Nós precisamos de uma vida maior. Nós precisamos de uma coisa tão entendida não vamos fazer nada. e aí e aí na fazenda, nãoheim? Não tem-lhe, não tem-lhe. Se não é, não é? Que não há isso aí, não há uma vez. Porque até o time da vida. E que para o tempo? Que a vida próprio, essa é a vida. Não há uma vez. A vida 같이, não há uma vez. Agora, atéfrase. Teste a vida, com uma vida que existe. Isso não tem dinheiro. se sentire que você pode falar assim, não vai riqueza. Mas não vai riqueza. Mas não vai riqueza, não vai riqueza, não vai riqueza, não vai riqueza. Para colocar isso assim, não vai riqueza. A gente ou não vai riqueza mais é assim que não vai riqueza. No meu amigo, por outro lado dizia. Pra mais não vai riqueza. A gente não consegue fazer isso. Não vai ficar bem, não vai ficar com Deus! Ele não vai ficar com isso! Não vai ficar com certeza. Isso é uma concessão. Isso é uma concessão. Não vai ficar com essa. Não vai ficar com isso. Não vai ficar com isso. Não vai ficar com essa. vocês não são mais loucas, mas não estão mais loucas. Então, quando eles falam, isso é uma coisa, eles falam, 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 eles falam e eu por isso. Eles falam, eles falam, eles falam. Convenção, não adoram a faja de ser mais vulnerabilities. Não adoram a fútilidade de ser mais rápida. Não adoram a fútilidade de ser mais abençado. Não adoram. Não adoram a fútilidade é mas e confiável. Não adoram a fútilidade de ser mais forte. e a coisa que você nunca faz. Você pode dizer, isso não é uma espécieira. Você não faz isso muito mal. Todo o Senhor se lhe disse, se sentir bem mais fácil do que o Senhor não se lhe disse, não faz isso. o Senhor, amém, amém. Isso é muito mal. Amém, amém. agora, amém. nós getmos então todos porque nós aleluia só que nós gostamos. Podcast. Sim. Mas não dá uma honra que se você quer dizer que não o sorriso está mais que você pode não lhe. A gente quer dizer... A gente quer dizer que não é nada. Não tem nada que não. A gente quer dizer que não quer dizer nada. Você pode dizer que é uma forma que você pode não se torne? E dizem que Deus é a alegria poderosa ellere a cor. Se quer que Deus seja, Deus nos bendiga, Deus nos bendiga e não nos bendiga. Ele dizem que Deus nos bendiga e não nos bendiga. Nos bendiga e não nos bendiga. o próximo dia, não é que é o single. Olha, olha, eu acho que é isso. A gente é que é tudo. Eu acho que é tudo mais Frozen. Eu não sei se preparar como isso. Eu não sou, porque eu sou. Eu acho que é isso. Eu falo que é isso. Eu falo que é um aluno. Eu falo que é isso. Eu falo que é isso. Eu falo que é isso. Aleluia. não é? lhe headphone é mas abençoe ligar mais o que você lhe faz? Isso não é? os animais vocês não tem mais ninguém tem mais não tem mais ter mais Há uma pessoa para não receber uma palavra que não seja namorada. Hoje eu vou pedir uma palavra daring. Mas não há uma palavra link viva aí? Ele falando assim, eu não vou pedir uma palavra que Deus vos amores. Não só alguém, eu vou pedir uma palavra nºo que se arrumar. Quando eu tenho a ser uma palavra assim, eu vou pedir uma palavra. Eu vou pedir uma palavra que não se arrumasse. Eu tenho uma pergunta. Nós fomos livres disso e nos amores. Depois de começarmos a estar na vida. O que é que nós somos? Eu e agora. Nós somos líderes. Nós somos líderes de Deus. Nós somos líderes de todos os bons e- primeiros. Isso não é o suficiente. Nós vamos fazer things de energia. Nós estamos fazendo isso que nós vamos fazer isso porque nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso que vamos fazer isso. Tudo isso, porque não está a gente com muitos inimigos... ... porque tem uma espécie deLavar, ele diz que ele está sendo uma espécie de Aís. Não tem ninguém, mas há você que diz que está em Aís. Eu falo em seus amigos, ela diz que você não quer dizer que não gosta dessa espécie de ele. E ele diz que é uma espécie de fontes de anúncia. o marco significa que aguarda o povo que não nos distra elenca. A maior parte dele é o nome de Everton e O Catanã. Vamos! Vê oり, vamos! 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 Não precisa ser mais simples. Isso continua. Se sentar, a gente se não sabe... Não sei que o dia de hoje, são os dias a sério. Mas a gente não sabe o que é isso, se transforma em uma coisa, mas a gente a foco de rir. Não precisa de rir, não precisa de rir. Não precisa de rir assim. Não precisa de rir assim. Não precisa de rir, não precisa de rir. Quando a liberdade dos alvos, para o aflito de amas, adivinçam essa doutor que tu faz. Te voglio que você faça isso. Quando a liberar que você acha que você tem isso, é muito melhor que você faça isso. Porque você tem que estar em uma vontade de respirar, Mas a gente não tem nada, porque você não tem nada de uma vontade de respirar, mas não tem que ser ou não estar o limite de azar. Isso é verdade! Todos nós nos temos atorado, majean nos atorados e nos terras. Isso é importante. Você quer dizer que você vai dar 100 anos, ...nébucado no záreo, alunos em neapávete, para a marina... ...vá para um fato... ...feleza em um fato a gente vai terço de uma morte... ...te vão chegar a uma hora de mancha, porque eles não estão aí... ...mão chegar a uma hora de mancha, até o marina de mancha... ...e o fato de uma nebucada no záreo... ...verão a uma paz, até a morte... Deci, o Senhor Jesus fez, mas que a descer o coração da sua vida, Deus te abrumbeu o nosso corpo. Se você não obterve, Deus te abrumbeu o que você nos fazia. Vamos lá, Deus te abrumbeu. Você vai nos da vida, você vai nos dar uma cabeça. Não é isso que você não foi. Aleluia! Como é que nos chamamos de risco? Não. Eu sou. 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 um E isso é uma moça, porque quando você não tiver uma moça, não vai fazer uma moça. Você pode fazer uma moça, porque não vai ficar sem a moça. Você pode fazer isso que você precisa fazer essa moça, e você não vai ficar com as moças semis. Se você não tiver um maçamento, você não vai ficar com as moças, mas como você vai ficar com as moças. e não podemos desistir as coisas que não viram. Não provavelmente também. Até o cheio de Deus e do nosso corpo. Essa é a supra Accessoire das criações. Vamos fazer isso as criações. Vamos fazer isso. Não shouta muito para o pessoal dessa maneira. Pois é, aqui você se vê esse livro, eu vejo que tem a honra de, eu vejo uma carta de sombra, eu sei que só que tu me dizes para abrir o nosso apresento. Isso é isso, meu Deus. Você quer dizer que você quer dizer que você não pode dizer que você faz um livro de E aqui, um ele vai me perguntar To me diz que se fala É muito embora Mesd этому se falam Mas não são fãs Fãs se falam Mas não vão dar ответs Eles falam aqui Mas há um peso Temos diversas Mas isso é muito grande um caminando no chão, um caminando para afinar o landais, na cena foi 14 ali, onde têm uma demanda? As mulheres são secas. Quando nós estamos fazendo uma peda e cair em fundo, O que é isso? Mas você consegue ver a quatro peças contra os destroços da glória da glória da glória Que isso vale. Se pai, ela glassa vergra Patterson Se você O que você consegue dizer é que você Isto logo é o que você quer dizer, você quer dizer algo mesmo? Só você quer dizer isso? O que vocês quer dizer? Porque eles não estão dizendo. Quando você quer dizer antes, não está aessas, se você quer dizer assim... Você quer dizer que o Senhor tem lugar a noção? Você quer dizer que estamos com você? Como você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer o Senhor? Você quer ser você? Não. Por isso que você quer dizer? Eles podem fazer uma verdadeira. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Temos que fazer isso. Para que você pense que a Cristina não se torna a fazer isso. Você quer dizer que a gente vai fazer isso. Eles não vão fazer isso. Isso mesmo. Você não vai fazer isso. Isso. Dizem que o país está no Brasil, é que se torna o grupo, que tem um dia que eles estão no Brasil, eles estão no Brasil. Não é isso mesmo, não é isso mesmo. Eles estão no Brasil. Não é o Brasil. Se você quer, eu sei que estamos prontos 15 anos. Quando a vacância de 15 anos, no século 2021, a vacância com o passe sanitaria, a uma semana passada. Tudo antes, no século XXI, 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 no século XXI. Não é preciso falar de uma mulher. Não é preciso que a mulher tenha a l Panela. mas antes de fazer buts, isso é sem qualquer coisa. Vamos ao mesmo tempo. Então é preciso que a mulher não se desculpa, a mulher queijo queijo queijo. Tudo muito bem. De certa forma não, a mulher queijo queijo. Uma mulher queijo eijo, queijo 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 queijo, a classificação de a vaccine que infelizmente não se fixa, e a conta de um barco de drogas já estão tendo para cada vez, acho que não está se fixando. O dia de dia, o dia de dia, o dia da vaccine, vai ter que se faça. Vem dia, em septembro, enquanto eu estava se tornando no dia 15 de septembro ou août, em dia, a discutido sobre isso para os alunos, mas alguém que não sabia que ele não sabia em relação? Não sabia que isso. Não sabia que ele não sabia que ele não sabia que ele tinha esse dia? Não pode ser mais um homem que lhe diz que tem uma piña, mas não pode ser... Pô, os senhores, os senhores, não podem ser. Para vivermos agora é o rhum que se faz dizer. Porque muitas mulheres não estão vivendo, mas é mais uma mulher sozinha e a mãe. Nossa mulher sozinha quando se corta pela nossa luta. do que se transforme. E se transforma em uma obra do que você não se transforma em seu valor. A sua obra, ele disse que ele estava fixado. O que é isso? dizer que era o homem que estava usando, colabora e cabeça sauda, da outra pessoa que estava usando, eu deixei de dar a causa que ele era importante, mas é algo que ela era importante. Mas se tornou a fazer assim, se torne e se torne a uma pessoa a desigua, ela disse que ela disse que sou um homem, mesmo que ela disse que ele disse que ele em casa era outra vez. Essa técnica que você quer ter. Não pode mais ver como é o mundo mais. Se você quer entrar no mundo. Nós estávamos muito! Nós estamos voando acabar com a pandemia. Nós estamos fazendo o mundo. Isso só vai ver aqui. Vamos lá. Aleluia! 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 Andruanya, monu kandruanya Atau mblatsekoonatun funussoen senomiti Nistuknia taura noopatsi tiho Anyeh mtjerimia tukvuluwa nene Anyeh mtjerimia tukvuluwa nene Anyeh mtjerimia tukvuluwa nene Anyeh mtjerimia na mtjerimia Anyeh mtjerimia na mtjerimia Na mtjerimia Kandine inviulma Anyeh mtjerimia tukvuDEN Anyeh mtjerimia tukvuluwa nene Anyeh motkvuluwa nene Nain Anyeh mtjerimia tiho Anyeh mtjerimia tuk höher mas é associa. dizendo que tem de ser o homem é a morte. o que fazia com que não se oque é isso aí, pizza ou uma vez. as massas, o homem está olhando. o homem tem um fogo e a gente está olhando e a gente está olhando lá. o homem está olhando para o trabalho, Como o que a falha, e o que o que é façou, é o que a falha. A gente tem que aprender de aprender. Além disso, a gente que você não sabe. Eles estão atratando mais que não é o tempo, eles estão open assim. E eles estão atratando mais que não é o tempo. Eles não passaram o que você fala assim. Eles estavam vendo isso também. Eles não falam o que elas estavam mais que elas estavam no fundo? Évieria Não sabe como se deveria Se Nessem seu coração Se não que não foi de coração Évieria Bom dia Não é sévete ou seja. Os Hebrados estão passando. Os Hebrados estão passando, na palavra abacaz, mas o louvor. Mas os homens estão passando. Os Hebrados estão passando. Por isso, não há o destino. No cinema, não é. A gente não tem que fazer isso. Temos que não se divertir. Não é africana. Não é. Não é muito bom. Nós podemos fazer isso. A gente não tem que fazer isso. Vamos lá. Vamos ver, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. antes de ser divas e aprender o cuento e quando a gente atrasou essa matemática e se fossem de querer adeus a mulher e quando a mulher sua filha e se oparte não se há no meu Deus se lembraram se lembraram que feather, a mulher era uma mulher por isso? Ele diz que ele não aprovou. Seu vai dizer que ele não tirou. Ele não vai ficar mais forte. Ele não vai ficar mais forte. Ele não é tão forte quanto a genteет, ou você vai ficar mais forte, mas que eu vou aprender a eu passar pela sua vida. Eu não sei se que ele está agora. Eu não sei se você precisa passar alguém só para você. Ele não sabe se você estiver bem. Isso significa grande B unf et reduzido em breve. Começam com a longa causa camelё e diz assim uma nova porco atrás. A cont proszę todo o amor com pessoas, então a nenhuma demanda. O que a gente tem um apdo, e a currently um apdo isso porque é claro emضiante? Em excup gustado! Outra parte dos dias como temos de Verãoified na família. medication. Mesha coisa é que Americans rodei sempre assim. Eles não conseguem droga. Eles se tornam no banheiro. Temos que não tenemos nada. Temos que não. Isso não é nada. O que eles estão vendo estados em casa. Eles estão por nós e fazem um grande recordado. É algo que não faz. Todos eles estão procurando. Eles estão fazendo isso em casa. Eles não têm nada. Eles estão para fazer isso em casa. Eu tenho isso aqui dentro nos vemos, não são as pessoas, não são os amores, não é? Deu um erro, não é esse... A gente quer que a gente possa fazer nenhum... A gente pode ahná... Eles.. Que a gente vai fazer mesmo, não se quer dizer... Se você quer dizer, mas não é? Então, eu estou dizendo... Eu estou dizendo... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Você acha que o povo diz ele, ou você diz ele. Ele falou que a gente tant que mulher da desco, que quando ele diz ele, o povo. Mas não vai fazer nada. A gente não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Aqui pura a mão dos milhares ou Aí b donner Em dólar diese washer e rata примandão em через News nas bolhas como ao ney em viou Se ninguém Vem não mas Ah se vê se erle o gek se Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, acompanha-se de fazer isso! Não há nada! Não sou o que você faz aqui! Eus todos nós! Não que eu. Mais nós devemos saber que não é isso! Não é isso! Não é isso! Não, não há o polícia! E você disse... Você tem que fazer isso! Vou fazer a pena. Quando nós estamos falando, nós vamos ficar lá, vamos lá. Aí, nós vamos lá. Nós vamos lá. Aí, nós vamos lá. Nós vamos lá. Agora vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá. Depois vamos lá e vamos lá. Aí nós vamos lá. Nós só temos lá. Não tem como o pastor? Aleluia! Eu te conheço pela polícia. Mas você não mora em uma existência. Você mora em uma existência e mora em uma existência. E eles não moram em uma existência. Eles não estão comendo a gente, não está com nada. Isso é isso. Ele vai virar um lado de baixo. Ele vai virar um lado. Ele vai virar um lado. Eu não tenho que fazer isso. Quando você vai virar uma coisa, eu vou virar um lado de baixo. Ele vai virar uma coisa. Quando você vai virar uma coisa, ele vai virar um lado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que dê suas dúvidas para o seu comentário, nos comentários. Aleluia! Não, não dê essa dúvida. Não dê essa dúvida, não dê essa dúvida. Eles conseguem seguir o meu nome. Eles conseguem seguir depois do vídeo. E se viajar essa vermelha. Eles passam em directo. Se fizeram as nossas palmas. E eles querem vermelho. Eles chegam a vermelho aqui. Mas sejam bem a vermelho hoje. Os dias nos dias. da vida que é apenas verdadezinho que você quer falar. Você pode olhar para onde está tudo isso, mas sem dúvida que você quer que você seja. Porque você quer que você seja. Você quer que você seja. Você quer que você tenha acquire um bisor pedido para que você tenha Você quer que tenha também sobre isso para que você seja. Jesus disse que ele não tinha好under com o nosso pastor, quando ele tinha o nosso simples, por todos os filhos da gente, ele disse que era o nosso irmão ou a s� Oh Tio França, ele disse que ele disse que ele era terrível. Aleluia! Aleluia! mintoупa na terça apetinha. Deseis que ela contribuiu ao léphico do sonho. Ela contribui por que todo mundo faça realmente na vida. você deve mais saber se deve mais isso é difícil isso não é muito difícil isso é muito difícil isso é muito difícil tome ser o que se ver dê a unha a utile e não Ele mora e o mesmo desce. Ele mora e o mesmo do que o que? É o que você mostra o estelinho para a sua filha. Ele mora de desce e o mesmo desce. Quando você vai ficar na tia, essa é a sautinha. Quando você vai ficar na tia e a sua behaviour. Você pode ficar na tia. Quando você vai ficar na tia, quando você for aedy como uma teça, se deixar na tia. Nós vamos para a descer. o que você já está dizendo é que você está fazendo um caso e não recomendo. Por isso aqui, você não está dizendo o que você está dizendo. Eu não vou derrubar o que você está dizendo. Mala Cá 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 ou seja, somos os homens, que somos os homens, nos homens. A gente não se vê mais que nós não temos a vida, mas não somos homens. A gente tem que dizer isso, que somos homens. nós somos homens. Hemos homens. Por exemplo, nós somos homens, nós somos homens, Ele está abriendo, mas nós não estamos atusando, mas você não é algo, mas nós vamos a fazer isso, mas nós vamos ao passo a passo. Nós vamos ao passo a passo a passo, e amamos ao passo a passo a passo, mato a passo, e amamos, e vamos ao passo que você vai ela fazer isso, Se Insama a deficiar o ciência na essayagem é numa cor cinchificação, depois mais de todos os anos fixados. Se adicionem em uma cor cinchica e também deixam Therein Hoeva-o, Laб matcha nossa pela Fiina de Vinciana. Tá então o T Millar com que a pessoa percebes muito mais pra fazer bons negócios. A ver com a tempura de vabacá, a vabacá e vabacá, a filenina, a faz. A ver, a desatia, a faz. A capa, a filenina, a faz. A capa, a vabacá, a filenina, a faz. O que é isso? O que é a sua mãe? Obrigada. E aí, o que é isso? Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.